Seria a monarquia a solução para os conflitos da nação Brasil? Em destaque nas redes sociais do mundo um contexto político abarrotado de mazelas, abuso de poder, exílio do compromisso com o povo, desordem da ordem nacional, corrupção, um caos político que cresce a cada dia, ausentando a elaboração de projetos que pautam a melhoria da sociedade, a discussão de propostas voltadas para a organização. Que país é esse que investe mais de 25 bilhões de reais na realização da Copa do Mundo? Que injeta mais de 16 bilhões de reais em propagandas eleitorais? Que doa 25 milhões de reais para ajudar os palestinos? Esquecendo-se do contexto vivido pelo povo brasileiro, idealizando a nação de alienados, viabilizando a bestialização do povo. É hora de pensar, refletir, lembrar, lembrar das crianças que são violentadas, das nossas florestas quase extintas, dos jovens que não chegam à fase adulta por causa das drogas, da corrupção que devora as inúmeras nações, do abuso de poder e tantas outras problemáticas encontradas na República Brasil. Escolha ser um homem honesto, de conduta coerente e falido, a um corrupto sanguessuga bem-sucedido. Morremos por um ideal e eternizamos uma ideologia. Os ecos de um idealista deixam risquício no infinito horizonte. O pouco que hoje fazemos será feedback no amanhã que desconhecemos. Massifiquemos as nossas pequenas ideias junto às grandes ideologias, trabalhadas por diversos grupos sociais. Vivemos uma democracia, mas a liberdade, a ordem e o progresso são assuntos ainda a discutir. O Brasil está longe de ser um país para todos os seus cidadãos. Necessitamos de muitas rupturas. A impunidade, a irresponsabilidade, a bestialização, a corrupção e a censura levam inúmeros indivíduos para os porões do doco. Quantos revolucionários são calados pela mídia e pelos poderosos pela censura camuflada que corrompe, exila e tortura até a morte. Procuremos a liberdade a qualquer preço sem provocar a morte de inocentes. Precisamos lutar, seguindo rumo ao horizonte desconhecido, acreditando nas possibilidades, apostando em novos sistemas ou até mesmo promovendo um movimento reorganizador das estruturas sociopolíticas. O país de Neymar em meio ao caos político. Um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo. Docturno 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 Obrigado.